Agora nós vamos ver a reportagem sobre os planos de saúde. Eles não podem mais negar tratamentos e exames sem justificativa. Em casos como esse, os pacientes podem exigir a documentação para entrar na justiça e garantir a cobertura. Isso é um direito de qualquer consumidor. O câncer no endométrio, uma mucosa que reveste o útero, foi descoberto em 2011. De lá pra cá, Dona Maria Terezinha enfrentou uma batalha para combater a doença. Em 2016, uma mancha no pulmão fez com que o especialista pedisse uma espécie de ressonância magnética para saber se havia alguma célula cancerígena no organismo da aposentada. E foi aí que começou a dor de cabeça com o plano de saúde, que negou o pedido e não deu nenhuma explicação por escrito. Ele informou que não fazia parte da lista da ANS e por isso ele não podia autorizar. Eu fui lá pessoalmente, falei com eles e disseram que eles não podiam autorizar. No Mato Grosso, uma lei estadual determina que nesses casos, os planos de saúde devem justificar por escrito os motivos pelos quais os procedimentos foram negados aos pacientes. A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde entendeu que a norma era inconstitucional e recorreu ao STF. Por unanimidade, a corte decidiu que o legislador estadual pode criar esse tipo de lei que traz benefícios e protege o consumidor. Esta lei estadual, ela garante que o consumidor tem que ter acesso à prova documental, ou seja, o plano de saúde tem que entregar de forma documental, detalhada, escrita e de uma linguagem fácil, o porquê que ele está negando a cobertura que foi solicitada, o procedimento que foi solicitado. Isso facilita a vida do consumidor, porque com esse documento, com essa negativa formal, ele pode, se for o caso, realizar uma reclamação na ANS, procurar o PROCON, ou então até mesmo judicializar. A lei é do Mato Grosso, mas isso não impede que seja aplicada em todo o Brasil. Isso porque há uma resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem a mesma interpretação, e foi com base no entendimento da ANS que Dona Terezinha recorreu à justiça. Eu espero que ele me atenda, né, depois da ação que tem lá com ele, né, já liberaram que dessa vez ele esteja o mais condescendente e me autoriza.